E o próximo candidato é Daniel David Manzur E o próximo candidato é Daniel 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 E o próximo candidato é Daniel So if I hold you in my arms I won't dance Muito bom Para falar sobre o Daniel Eu queria a opinião de um jurado que disse que passou horas ajeitando o cabelo hoje Erasmo Rafael Boa tarde Daniel, parabéns Você foi muito feliz no roteiro coreográfico, muito feliz no figurino, a música é impecável E assim, uma coreografia limpa, mas rica em detalhes Então só tenho a dizer, você está no caminho certo, vai em frente, parabéns E aí E aí E aí